Fala pessoal do youtube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com o Oxygen Ore Included na nossa mega base e vamos continuar focando aqui na nossa geração de petróleo porém que que eu tô querendo fazer eu acho que vou deixar esse reservatório aqui encher um pouco tá com essa quantidade que a gente tem de hidrogênio e oxigênio aqui armazenado a gente não precisa se preocupar um bom tempo aqui com a geração dos mesmos então vou desabilitar essas duas bombas aqui por enquanto e na verdade eu não preciso nem desabilitar elas assim né mano eu posso deixar elas habilitada e só colocar o meu limite máximo ali acima do que a água pode chegar aqui por exemplo que eu posso colocar 2 mil então aqui elas só vão ligar se chegar a 2 mil alguém tem alguém preso começamos bem muito bom Renato Demetrio estão chegando lá naquela área onde eu tô pretendendo iniciar a geração do petróleo a construção aqui tá inacessível faz um bloquinho aqui agiliza aqui porque eu vou derreter toda essa área humm deixa eu ver tô pegando o trigo das neves eles vão escavar essa área aqui e eu vou caramba eu não queria na verdade eu queria que esse petróleo fosse pra lá e caísse lá dentro lá mano eu vou fazer o seguinte até que eu não quero gerar o gás natural lá mano eu não queria gerar o gás natural lá mas eu vou gerar eu vou fazer outro sistema desse aqui lá lá no canto deixa eu ver ó o bioma gelado peguei metade de um quarto de uma geleira aqui né ficou aqui no canto aqui vou deixar eles abrirem essa parte aqui e vou fazer então aqui no cantinho ó vou isolar ali no cantinho aqui na verdade né nossa nasceu um trigo das neves no neutrônio aqui vou isolar aqui ó vou tirar essa parte aqui e vou isolar essa área aqui assim é acho que assim tá bom deixa eu ver aqui refinar refinar cadê a refinaria de petróleo deixa eu ver se eu colocar aqui e aço né só pra garantir aqui e aqui pode ser as duas juntas até pode não vai me atrapalhar não fazer dessa forma eu não vou conseguir manter o vácuo lá dentro mas a realidade é que eu nem preciso né o ponto de saída é sempre este bloco aqui né mesmo invertendo é sempre o segundo bloco da direita para a esquerda então o ponto de saída seria aqui 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 e aqui tá mas a princípio que eu vou fazer vou isolar construir por cima para deixar não preciso deixar no vácuo e aí já começou a soltar aqui o jazer beleza eu quero que isso aqui tudo derreta mesmo então tá tudo certo eu vou abrir aqui ó para eu ter acesso aqui é que os duplicantes vão conseguir trabalhar e eu tenho que começar a trazer o petróleo até lá cadê minha mangueira de petróleo eu não quero atravessar por aqui então vou puxar por aqui por aqui na verdade é uma só lá né por que eu tô pondo duas mano nada a ver pôr duas não faz sentido pôr duas a bomba só consegue a bomba só consegue lidar com uma só faz sentido eu pôr duas aqui é uma bomba para cada é aqui a altura então isso aqui sai isso aqui também sai e aqui pode ser assim aqui e aqui certo aqui vai ter a escadinha posso simplesmente copiar isso aqui né mano simplesmente copiar isso aqui ó mete um copy aqui ó pronto agora leva pra lá que seria aqui ai mais fácil peraí que deu alguma coisa errada aqui essa bomba era para estar um quadrado para cima não era? vixi detonei mano peraí que eu fiz cagada aqui peraí cancela vamos lá fazer direito copia só estruturas isso copia isso aqui ok fazer vamos fazer direito tô gerando argila aqui ó minha única fonte de argila na tela por enquanto aí agora sim agora tá certo por enquanto essa parte fica aberta não tem problema aqui eles conseguem trabalhar e aqui eu tenho que pôr uma um esvaziador de garrafa isso aqui eu tenho que analisar deixa eu ver tem neutrônio aqui beleza aqui eu não preciso fechar depois mas eu preciso tirar esse trigo daqui esse cano traz até aqui e essa saída de petróleo ela vai pingar aqui porém vai ter uma ponte aqui que vai puxar a prioridade lá para a produção de plástico tá então deixa eu ver é isso mesmo aí aqui esse cano quando não tiver mais onde sair petróleo lá ele vai pingar o petróleo aqui e o retorno disso aqui desce aqui passa por aqui o que que é esse cano aqui mano nem lembro o que que esse cano tá fazendo aqui deixa eu ver acho que eu usei pra tirar o álcool daqui né tira cano desnecessário porque acaba me atrapalhando e este cano aqui ele vai trazer petróleo pra cá cancela aqui tem que pegar a linha aqui e finaliza com uma ponte né isso pra entrar no sistema sempre finaliza com uma ponte ponte aqui ponte aqui ok com isso eu vou ter petróleo vindo pra cá o tempo inteiro e caso elas não derem conta isso faltou a escada aqui e deixa ali acumulando gás natural não tem problema ok aqui por enquanto acho que é isso vamos dar uma prioridade aqui que a gente precisa iniciar esse processo o quanto antes temos muitos duplicantes pra fazer esse trabalho não aqui já fez aqui aqui e aqui aqui é a construção dos fios não tem pressa fiozinho de 50k tranquilo aí botar esse povo pra trabalhar o que falta aqui? falta energia vou puxar aqui uma linha de preferência dessas daqui aqui né essa aqui de dentro aqui ó vou puxar sempre de dentro pra fora então aqui vamos de chumbo mesmo ela sai daqui desce aqui vai derreter aqui? vai isso aqui ali vai chegar a 500 graus eu não sei se vai chegar a 500 mesmo eu acho que não chega pronto agora sim não posso esquecer de puxar a tubulação faltou a ponte aqui essa parte eu tô acelerando porque eu quero que eles terminem rápido mesmo pra gente sair logo dessa parte da geração do plástico e uma ponte aqui cara eu fiz de alumínio ah deixa assim mesmo como é que tá a temperatura aqui tranquilo 70 80 graus e aqui eu tô produzindo argila mano sem parar quando essa fumarola estiver aí deixa ela produzindo argila pra gente aqui ok prioridade 9 já já eles começam a vir pra cá os quartos aqui também eu já posso isolar essa parte eles fizeram a maior parte já do quarto tá derretendo aqui tá dando bom tô fazendo aço já tenho 4.600 quilos acho que já dá pra começar a ir pro espaço né deixa eu ver aqui embaixo hum outra geleira vamos abrir aqui e já enfiar essa água salgada nessa geleira aqui e continuar indo pro canto do mapa já é o canto aqui muito bom assim a gente vai ter visualização quase completa do mapa tenho duas fontes de petróleo pra puxar aqui aqui eu não vou conseguir escavar ter que fazer isso aqui não aí beleza depois eu vou precisar de uma outra bomba pra puxar desse lado aqui né de vez em quando vai puxar um petróleo aqui mano tem petróleo aqui pra ser puxado olha o tanto de fóssil aqui mano e aqui tem mais fóssil aqui e aí a gente vai tirando aos poucos conforme tem necessidade por enquanto não tem eu tenho muito fóssil disponível beleza tá saindo o ovo de mucura de pedra já ó a mucura já tá ali pronta já traz pra cá criatura mucura 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 de pedra mucurinha de pedra e aí eles vão continuar repondo os ovos lá cancela mucurinha de pedra cancela porque já nasceu o bichinho lá embaixo o bicho do óleo já estão aqui já fazendo o que tem que fazer reprodução esse aqui já tá feliz já esse aqui tá baixando a selvageria esse outro aqui já também já tá reproduzindo já vai botar o primeiro ovo e aqui a gente já tem já um petróleo acumulado já então já tá tá beleza o sistema já tá ok ó lá já levou a mucura de pedra pra lá agora a gente mucura de pedra eu vou dar pra ela comer por enquanto minério de ferro e eu não tenho nada ainda de volframito mas eu vou dar a volframito também pra ela será que eu dou um framito eu vou ter uma perda de 25% não só o minério de ferro mesmo e aí a gente cancela a rocha sedimentar deixa essas mucura morrer e deixa só as de pedra agora cadê cadê mucura de pedra rocha sedimentar nós dão preferência pro alimentador né essas daqui pode continuar comendo a rocha sedimentar que tá no chão e a mucura vai dar preferência pro alimentador já que ela tá domesticada como é que tá aqui isso aqui questão de brincadeira né mano tem bastante volframito aqui o único problema de fazer isso é perder as sementes né mano elas vão estragar esse é o único problema mas fazer o que não se pode ter tudo olha como tá subindo o nível da água hidrogênio 190 kg por bloco ainda pode manter isso aí a gente poderia criar uma outra automação aqui né isso aqui vai até quanto ah só vai até 20 kg até 20 kg só nem lembro que isso aqui tá tá assim isso aqui eu tinha colocado no início né só não lembro porquê esse transformador tão ligando o que lá embaixo ah tá é a parte da da repinaria de metal enquanto a pressão lá tiver acima de vou deixar aqui pra 20 kg mesmo se eu tiver acima de 20 kg ela funciona e aqui eu poderia inverter isso aqui aquele sinal pra ligar aqui não não precisa deixa assim aqui mesmo deixa assim tá bom do jeito que tá ó já tem loucura de pedra saindo e eu não tenho minério de ferro é isso? ou eu tenho e ninguém vem entregar tenho sim tem 400 toneladas tô perispacial ah ela também com minério de ferro é ninguém veio trazer mesmo só isso eu sou mesmo se o duplicante tô meio parado não tem de bom aqui site de pecuária alérgico e narcoléptico não não e não pode ser vagalume mesmo já tem um ovo lá e esse petróleo será que sai hoje? beleza eles estão fazendo o que pode enquanto eles vão fazendo aqui eu tinha mandado subir por aqui né mas deu ruim aqui encontrei um aqui eles conseguem passar com o traje vamos fazer o seguinte eu vou abrir aqui ó vou pro espaço tem que ir tem que ir pro espaço e também tem que lidar com aquele vapor lá embaixo né já ia esquecendo tem esse vaporzinho aqui pra gente brincar nessa base 408 graus tá baixando né a temperatura porque tem água aqui embaixo conforme essa água aqui vai evaporando vai diminuindo a temperatura do petróleo o petróleo não do vapor aqui embaixo ele tá 175 aqui em cima ele tá quente 430 graus beleza aparentemente nenhuma geleira foi derretida sem a minha permissão falta de minério de ferro que eu vou precisar de tudo isso aqui quando tiver tempo vem aqui 4 pra lá 4 pra cá 3 pra baixo e 3 pra cima beleza aqui eles conseguem escavar tudo aqui também e aqui também longas viagens não diga preciso de plástico pra terminar essa tubulação né mano na verdade é meio burrice né eu subir por lá já que eu tô não faz sentido eu subir por aqui mano faz sentido nenhum subir por aqui ó se for pra subir esse bioma gelado é grande nossa mano e aqui a gente continua nossa tubulação pronto ela tem plástico não se preocupa não se o negócio vai conseguir derreter a tempo isso aqui mano é o trampo aqui tá pesado hein eu tenho traje suficiente aqui nessa parte aqui mano talvez eu não tenha traje suficiente não pior que eu tenho assim aqui poderia ser que eu não tivesse traje suficiente mas eu tenho ó tá derretendo bem agora geleira isso é bom como é que tá meu carvão 58 toneladas beleza tá muito bem tá faltando plástico mesmo pra gente explorar esse mapa o mais rápido possível deixa eu só colocar aqui pra eles devolverem o traje aí somente com vagas porque já já eles vão começar a interligar isso aqui então vou desconstruir isso aqui isso aqui eu tenho que secar vou desconstruir aqui e aqui tem água aqui tem que tomar cuidado pra não entrar líquido errado aqui porque aqui eu também vou ter tubulação ela também vai passar por aqui vai interligar os dois lados é quase isso eu vou pôr a escada conforme vai derretendo eu vou pôr na escada porque aí eu vou pegando essas tá 88% fresco ainda esses grãos tem muito grão trigo das neves aqui não dá pra perder não e eu já tô fabricando já comida boa eu tô ficando estressado quem é? a Jana oi Jana vou dar uma caminha pra Jana aqui Jana Jana pronto ó já tá adulta já reprodução ok chance de ovo mucura suave 2% mano ninguém veio entregar isso aqui eles vão ficar comendo o minério do chão só até encher os três aí beleza pronto prioridade 9 de novo tranquilo deixa eu abrir essa porta e abrir essa porta e agora automático de volta beleza cair essa rocha sedimentar pra cá e aí só vai comer minério de ferro eu acho que eu vou eu não sei se eu fiz alguma coisa errada se eu contei alguma coisa não são três no meio né tá certo não tem nada errado não fecha aqui pra eu poder finalizar essa parte dos quartos e eu preciso ligar a área aqui de sala de recriação um cabo só eu consigo ligar esses dois acho que o problema foi como passar o cabo aqui né que no caso vai ser por aqui pelo meio mas aí eu não consigo mais passar nada aqui né mas também eu não preciso que seria esse último aqui ó aqui 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 e aqui uma musiquinha pra eles começar a gastar uma energia aí energia que eu digo energia elétrica mesmo é que tá aqui ó baixou três quilos por bloco mas aumentou a água aqui ó deixa aumentando a água que tá bom onze mil germes porém na hora de produzir aqui é quando eu entro em contato com essa quantidade enorme aqui de oxigênio aqui os germes que são produzidos aqui eles desaparecem porém que não era pra tá passando né mano não era pra esse sensor aqui deixar passar não era mesmo e aqui eu tô pretendendo fazer uma plantação de trigo das neves e e o feijão né eu vou trabalhar aqui com com etanol duas de trigo das neves e uma de feijão pode ser quanto eu tenho aqui de comida eu tenho churrasco 182 mil rango em conserva eu tô fazendo rango em conserva pra liberar liberar a geladeira tá 47.600 de omelete tofu apimentado e rango fruto mesmo eu tenho pouco eu acho que eu vou começar isolar aqui ó ó já tenho três toneladas de cerâmica ó quem diria tá produzindo aí ó deixa produzir até o late game eu vou ter o suficiente eu acho vou com o adiabático fecha aqui só preciso entrar por um lado aqui tem que trocar esses blocos todos né vou fazer uma fileira só por enquanto daqui eu preciso isolar toda essa área né eu preciso colocar aqui blocos adiabáticos aqui ó nessa linha aqui ó como eu odeio plantar trigo das neves gosto chato deixa eu ver se já tá aumentando aqui ó já aumentou pra 7% a chance do ovo de mucura suave então tá bom tá aumentando já fechou aqui fechou aqui ok vamos secar essa água pra não me atrapalhar aqui vai petróleo bruto vai congelar a água aqui aparentemente não 2 graus menos 4 só que vai pingar petróleo aqui vamos ver vamos ver o 1 vai trazer a primeira garrafa e aí miguelou hein mano tava pena tá vindo trazer quase tudo pronto né aqui tem que deixar passada a tubulação aqui pro lado de fora porque depois eu vou fechar mas ele já tá ligado ali vai ter um pouco de oxigênio mas não tem problema quem tá trazendo a garrafa Fabrício lá Fabrício confio em você a gente tem um pouquinho d'água ali dentro como é que subiu ali mano caramba congelou descongelou eu não tenho garrafas de mano eu vou secar aqui um pouco de petróleo que eu vou resolver isso aí rapidinho ah tá ficou fora aqui esqueci desse detalhe a pegada é aqui aqui já tem líquido demais eles nem construíram isso aqui como eu deixei em prioridade baixa deixa tranquilo aqui se eu aumentar essa prioridade aqui eu já começaria a produzir plástico de novo né vou vacilando aumentar essa prioridade aqui me ajuda pronto agora eu tenho o suficiente eu acho pra ainda não deu ainda aqui quem tá trazendo dessa vez o Maílson o Maílson entrou no episódio passado né pra falar nisso vamos ver aqui tofu apimentado set de escavação set de força com mão de topeira e sangue ruim sangue ruim pra mim não importa eu não preciso de comida eu acho que vou pegar o Fênix mano vai ser o vamos ver aqui o Vitor Moreira ó o Vitão pediu aí no episódio passado pra entrar na base está na base tanto faz ser sangue ruim não importa vou dar só uma carregar peso carregar peso vestir traje tá vendo tem que botar os caras pra vestir o traje se não operar 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 ajuda ajuda a Jana o Vitor ajuda a Jana você o Denka ele ia fazer isso mas eu desisti né ele vai ficar cuidado de plantas ajuda a Jana Fabrício ajuda a Jana ajuda a Jana todo mundo todo mundo é uma Jana esse aqui já está com excesso de moral já espera aí deixa o Schneider assim por enquanto senão ele vai acabar estressando e o Gessé também já está no limite eles não estão pegando algum bônus restaurante ok reserva natural deixa eu conferir o meu bônus da reserva natural é está dando acho que eles estão pegando comida do chão olha o petróleo já chegou aqui né já está aqui já mano o petróleo está só aguardando começar os trabalhos ok já tem quanto aqui de petróleo bruto um quilo um quilo está bom caiu a água ali água poluída vou tentar jogar o petróleo por cima para ver eu tenho petróleo essa é a dúvida cadê líquido acho que eu não tenho petróleo disponível vou colocar alguém para operar isso aqui já deu ruim essa água poluída não era para ter derretido aqui vocês estão me trollando hard eu vou precisar de água poluída aqui mas não agora vou tentar misturar assim mesmo vamos ver o que consigo aprontar mas não vai dar certo o Juan está vindo trazer um petróleo ah não está vindo operar deixa eu ver se eu consigo tirar um petróleo daqui isso aqui vai fazer ficar derretendo beleza aí tirou as garrafas aí cada garrafa tem 10kg acho que está bom aí jogou lá acho que vou ter que secar todas essas garrafas e depois fazer de uma vez essa quantidade de petróleo que caiu lá já deu olha lá e agora eu troco aqui como já tem água poluída ali agora eu troco para a água Caroline Machado está vindo trazer aí a garrafa de água provavelmente ela vai vir com 200 o volume estava alto porque eu estava perto do negócio ali bom já estamos produzindo plástico o que importa olha que zona que fica quando o negócio não acontece do jeito que a gente quer congelou a água e se eu jogasse um etanol aqui etanol não congela mas ele evapora a 78 porque a água pelo visto não vai dar eu vou ter que secar tudo isso aqui e fazer tudo de novo aí pronto com certeza está errado isso aqui agora a gente tem que secar tudo e tentar refazer vamos gente para hoje obrigado seca 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 secou beleza seca tem água poluída aí ainda temperatura aqui dentro menos 2 mano está descongelando ainda tem gelo poluído aqui ok voltei a produzir plástico deu uma aquecidinha boa aqui estranho que essa água aqui ah eu pus ela para se movimentar devagarzinho né eu queria tirar algumas bolhas de água daqui esse gelo aqui em cima mano caramba não pingou nada de petróleo aqui caramba eu estou consumindo todo o petróleo que eu estou produzindo é isso mesmo ah não ia começar a sair mas é bom que fica um buffer gigante aqui né de petróleo é as duas estão produzindo plástico mano essa água poluída está zoando o barraco aqui eles estão pegando a água poluída que está que estava aqui eu vou desistir disso aqui mano o cara estava ali porque ele não secou o restante tem que fazer essa escada aqui para pegar esses esses grãos do trigo das neles aqui vai seca aí seca tudo meu Deus não acredito e o pior que tem gelo aqui em cima ainda para cair né olha a velocidade do cidadão vindo aqui acabou de entrar né batalha essa velocidade quer saber por enquanto eu vou deixar assim deixa assim eu só preciso preciso nada deixa assim ah nossa chato focar aqui produção de petróleo ok beleza e subida né é foca na subida aqui aqui não aí conforme vai tendo plástico aí vocês vão trabalhando aí nessa construção aí mas vieram construir aqui mano nada a ver eu já tinha desistido disso aqui eu precisava fazer um filtro não posso deixar o petróleo entrar aqui direto preciso fazer um filtro pode ser aqui ó filtro de líquido na verdade o ideal é que ele fique pode ser aqui pode é um filtro aqui só não posso ligar ele vai entrar aqui se eu não me engano se eu não ligar ele ele começa a deixar passar o que não deveria né ó se tudo der certo esse airlock vai ficar aqui ó se tudo der certo eu vou petróleo né vou filtrar petróleo e aí o petróleo vai sair por aqui pelo meio e se não for petróleo vai ser outra coisa vai ser petróleo bruto com certeza e vai vir pra cá e aí eu preciso tirar essa linha aqui aí é petróleo 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 acho que eu mandei alguém construir isso aqui não mandei e aqui eu preciso colocar uma ponte na verdade ninguém vai vir construir esse maledito fio aqui nossa como tem tarefa pra esses duplicantes nessa base mano tô com pouco duplicante essa é a realidade poucos duplicantes utilidade absurda de plástico pra ser produzido aí deu certo isso cano bloqueado beleza isso aqui sai e aí eu coloco uma ponte deixa aqui não precisa deixa assim mesmo porque quando não tiver isso aqui vai parar de produzir e ele vai passar pra cá ok já começou a pingar o petróleo lá dentro quente é isso que eu queria a gente só pega esse petróleo de volta ó como dá certo construir a prensa de alumínio dá muito certo e agora aqui mano aqui aí beleza hein desabilitado porque aqui tem que ser acima de 100 e abaixo de 10 para e aí eu começo a puxar já o petróleo produzido por aqui e pelo bicho do óleo lá pra cima vem por aqui vai passar direto aqui vai vir pra essa outra refinaria então agora eu tenho duas refinaria de petróleo uma que tá dependendo das das fissuras de petróleo e uma que vem direto da produção de petróleo lá de baixo já gastamos mais 10 quilos por bloco aqui eu acho que é arriscado deixar isso aqui desligado eu vou voltar isso aqui a trabalhar acima de 900 e abaixo de 10 beleza 3 quilos de gás natural conforme isso aqui for derretendo eu vou ganhando espaço e falar em espaço aqui é minha subida meu como tem tarefa nessa base precisa de duplicante pouco duplicante tem mais uns 10 pelo menos na verdade eu tenho um pouco atrás do lado esquerdo não essa bomba aqui já tá inútil já esse cloro aqui não era pra estar aqui né mano aquela água toda vai ter que uma hora vai ter que parar aqui nessa parte aqui eu não acho que tem algum ponto onde ela vai travar aqui não é possível pior que tem ela não consegue passar daqui filha da mãe aqui tá minha criação de Mokura suave é você que é a primeira 23% 15% 15% de reprodução ok produção de aço 6.7 toneladas beleza por enquanto só vejo vantagens já voltei a produzir aqui hidrogênio caramba será que eu tô muito longe do espaço acho que tô né mano aqui não tô tão longe assim não viu exploração do mapa show de bola começou a derreter a geleira lá de baixo ok a minha impressora tá aqui então se o magma é aqui o espaço é aqui não tô perto caramba derreteu muito rápido isso aqui e eu não consigo ir até ah aqui eu já eu canto não consigo passar daqui ai putz eu nem tinha visto esse geyser aqui mano é mais um geyser de água salgada nossa tá então eu já consigo puxar água mais água do que eu tô gastando pro meu reservatório eu preciso pelo menos puxar quantos quilos de água eu tenho que puxar pra cá acima de quantos dois quatro seis oito dez onze puxar acima de onze quilos aqui já não tá mais entrando a quantidade que eu achei que ia entrar eu vou usar aquele sistema que eu criei lá embaixo esse aqui pra puxar peraí 240 da bomba mais 240 da outra bomba mais a desalinizador que é 480 é esse aqui dá conta 70 graus mano é isso por que que tá vazando essa temperatura aqui pelo absalito caramba por que que o absalito tá 1500 graus mano que estranho quero começar a puxar essa água aqui também e eu vou acabar não conseguindo usar esse vapor que ele vai resfriar eu tenho muita água aqui embaixo isso aqui provavelmente foi uma geleira deixa eu ver areia é voframito era uma geleira isso era uma geleira que derreteu que spawnou dentro do de um canal de magma igual essa aqui só que essa aqui não chegou a ficar em contato com o magma isso era uma geleira então como ainda tá conduzindo temperatura daqui pra cá mano é provável que eu não consigo usar esse vapor se eu for com muita vontade pra cá eu consigo mas se eu continuar desenvolvendo da maneira que eu tô desenvolvendo no momento eu não vou conseguir não sobe aqui pronto aí eu consegui até o canto agora sobe aqui sobe aqui beleza escava aqui ok aqui eu vou fazer na parte de cima aqui ó duas estações e aqui provavelmente eu vou tá legal não consegui construir sem material esfarça mas pelo menos já deixa feito pronto como é que tá decoração aí que beleza como se importasse e a comida e a comida não para sobreviveu 200 ciclos manter a moral de 16 imprimadores duplicantes construo o grande monumento não tá não tá fazendo a cutscene não tá fazendo a cutscene mão de tompeira e sete maquinaria você acha que eu não vou pegar deixa eu ver deixa eu ver quem vai ser vai ser o double xp aí se esse nick é show hein mano double xp semana da alegria dos mmo vai entrar carregando peso ih deixei sem boné mano o vitor claro aqui eu vou deixar aquecer tá esquentando já e aí quando derreter toda essa água aqui eu tiro só daqui vou falar a verdade eu vou fazer isso aqui vou ajudar o o jogo tirar essa água daqui que aí depois eu consigo fazer o que eu quero fazer ali tá difícil ó já tem 6kg de gás natural já ó tá dando certo tem petróleo aqui líquido aí ó petróleo água salgada água poluída e água garrafinha de cloro de etanol tá ótimo produzindo plástico agora igual um retardado daria pra produzir mais mas a posição que as as prensas ficaram não ficou boa mano só se eu desse uns 2 de espaço pra eu colocar essa prensa aqui ó elas tão ligadas no cabo potente né vamos dobrar essa produção ó aqui não dá porque tem as saídas de ar né eu posso cancelar essas duas saídas de ar não preciso delas aqui vamos dobrar a gente dobra a meta vamos aqui vamos aqui vamos aqui vamos aqui vamos aqui desconstruir aqui olha que legal não posso aumentar a prioridade de desconstrução da saída de gás ó não posso não tinha colocado pra desconstruir também fica difícil boa e aí agora pra tirar esse gás daqui uma ponte direto aqui e uma ponte eu não posso passar por cima dali então uma ponte aqui dobrar a produção de plástico assim e assim ó agora eu já tenho o petróleo sobressalente aqui não? tá já tenho já aqui ó tá vendo deu certo trazer o petróleo lá debaixo dos bichos do óleo e eu acho que eu tô conseguindo consumir o dióxido de carbono hein mano tô conseguindo sim ó vamos ver até a hora que eu começar a usar esse a produzir esse etanol aqui né mas isso aí vai ser no próximo episódio provavelmente eu vou fazer uma usina a petróleo nessa parte aqui ó vou demolir essa área dos drecos aqui que é inútil e aí a gente vai produzir etanol e ela vai trabalhar com etanol metade etanol e metade petróleo beleza então a gente se vê no próximo episódio eu acho que eu vou deixar eles chegarem no espaço pra começar a gravar e eu peguei certinho aqui ó isso ah já cheguei no espaço e aí no próximo episódio a gente já começa a construção já dos equipamentos do espaço isso aqui não vai até aqui né só vai até aqui beleza então a gente se vê no próximo episódio valeu e falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo e aí Legenda Adriana Zanotto